Colesterol é uma gordura, o que não é verdade. Colesterol nunca foi gordura. Colesterol é um lipídio. Toda gordura é lipídio, mas nem todo lipídio é gordura. Vou falar de novo. Toda gordura é lipídio, mas nem todo lipídio é gordura. Colesterol é produzido a partir do acetil-CoA, que pode adivir tanto do carboidrato, quanto da proteína, quanto da gordura. Mas, no caso do corpo, é muito mais do carboidrato. Então, se você está com o seu colesterol alto, a não ser que tenha uma patologia, por exemplo, tem hipotiroidismo, que é a principal causa de colesterol alto, e você quer baixar esse colesterol, o que você tem que fazer não é cortar gordura. O que você tem que fazer é cortar carboidrato.